RANDOLPH SCOTT ANGLE O HOMEM QUE LUTA SÓ 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 ESTÃO POR AÍ PELAS PEDRAS VOCÊ SABE QUE NÃO TEM NENHUMA SAÍDA ESCOUTE ESCOUTE AQUI NÃO TENHO BRIGA COM VOCÊ PENSE MENTAR SEU CAVALO E FOR PARA LONGE DAQUI EU POSSO ESCOUTE ESCOUTE O QUE É UM PRÊMIO PARA UM HOMEM COMO VOCÊ COMO VOCÊ DINHEIRO ASSIM É DE SANGUE BILLY, NÓS VAMOS VOLTAR VOCÊ NÃO ENTENDE SE EU DER O SINAL VOCÊ MORRE TALVÉS, MAS ANTES DE CHEGAR AO CHÃO EU LHE PARGO EM DOIS E... E ESTÁ BLEFANDO? ESTOU CHAME OS BIDI SE ESTAR FOGO, GAPAZO, NÃO VAI DAR CERTO! EU DEVIA TER VITO DO MEU JEITO! PELAS COSTAS CHALLEN! CHALLEN! VAM BUSCAR MEI IRMÃO FRANK! CONTEM-LI O QUE OUVE! CONTEM-LI O QUE OUVE! CONTEM-LI O QUE BEM PREGADE, ESTÁ ME LEVANDO PARA SANTA CRUZ! ESTÁ OUVINDO, CHALLEN? VEM, É SÓ VOCÊ DIZER ISSO! ELE SABE O QUE FAZER! AGORA PODEM IR! GAPAZO, GAPAZO! GAPAZO, GAPAZO! A CIDADE NO BRASIL 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 densitylo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Somebody needs help O que passa? Lo Talk Ai-me Apart A CIDADE NO BRASIL E daí? Ouvi falar de você. Pois não pensei que fosse tão pequeno assim. Pretendem pousar por aqui ou só precisam de água e vão para Santa Cruz? Eu disse que ia a Santa Cruz. Bem, não em palavras. Estive lá há pouco tempo atrás. A conversa era de que Billy John tinha matado um homem. O sujeito do nó na corda disse que foi crime. Ah, o homem do posto. Onde está ele? Não está aqui. Há alguns de seus animais soltos na planície. Foi para lá esta manhã para reunir antes que a inteligência passasse com aquela gente. Que gente? Mestiços, mescaleiros, professores da escola e de domingo. De qualquer modo, está lá procurando. E o deixou aqui para atender o posto. Não é bem isso. Oi! Traga a mulher aqui. Não é preciso. Agora peguem seus cavalos e deem-os fora daqui. Ora, escute, moça. Faça o que eu digo. Ora, vamos, moça. Isso não são modos. Eu e o Ed aqui só queremos ajudar, já que seu homem não está. Vamos, Brigitte. Fale com ela. Diga-lhe que não queremos lhe fazer mal algum. Por que veio aqui, Boone? Um homem precisa de motivo para vir a esta região. Você tem? Não importa. Quero que voam todos vocês. Mas, dona, nós não podemos montar e partir. Não se sabe quando seu homem vai encontrar os cavalos e trazer de volta. Além disso, a mulher aqui sozinha não está segura. Ela não estará só. Não? Não. A diligência vem vindo. E venha toda. Quid, apanhe os animais do curral. Ao menos podemos mudar o aparelho para a dona antes de vermos. Eu não preciso de ajuda. Não, senhora, não precisa. Mas os passageiros, sim. Eles não tiveram uma refeição quente e decente desde que deixaram Santa Cruz. Se eu fosse a senhora, dona, faria comida. Eu sei o que você está pensando. Você está pensando que o Ed e eu estamos aqui esperando a diligência para assaltar? Para roubar a mala do correio ou alguma coisa horrível assim? Está enganado. Estou? Sim. Sim. Mescaleiros. Não venha aqui. Não é coisa para a mulher ver. Por que tem que fazer coisas assim? Renegados. Ou então queriam aqueles cavalos. Cardeceiros. Buny, é aquela poeira. Parece que desistiram quando viram o posto. É o que parece. Se forem muitos, virão nos atacar ao anoitecer. O que nós faremos? O possível, enterrar os mortos e esperar. Esperar? Se nos pegam de surpresa à noite, não teremos chance. Vamos ficar de guarda no posto até amanhecer. E quanto a Billy? O que tem ali? Estão lá fora entre vocês e Santa Cruz. Fica meio difícil subir a colina, não acha? Podemos ir para o norte e levar Billy para Bisbee. Uma corda é uma corda. Ele vai para Santa Cruz. Seja como for. Seja como for. Seja como for. É, isso não é cristão. Hã? Enterrar essa gente sem orar por eles. Dizer reza em cima desses buracos não vai ajudá-los agora. É. Pegue. Bem, não pensei que fosse assim. O quê? Veja. Sinais de guerra. Temos um tratado com os mescaleiros, não temos? Palavras no papel, Will. É, mas temos uns dado bem. Conheci um sujeito uma vez. Se dava muito bem com a mulher. Mas um dia ela lhe deu um tiro na cabeça. Matou? Aham. Por quê? Ficou louca. Mescaleiros são loucos. É, mas nós não fizemos nada para eles. Mas somos brancos. E isso é o suficiente, vamos? É. Sam, o Brigade. Acha que ele sabe por que estamos aqui? Ainda não. Não tem jeito de saber, não é mesmo? Só um. Hã? Eu vou contar. Contar? Esta noite. Marçal, não pode. Will, se eu fosse você, ficaria com essa pá. Porque parece que vamos usá-la novamente. E logo. Ai, tuve uma rainha para você. Mais uma rainha para você. Sim. Com uma rainha para você. Oh, não estava? Se veio, se tivesse algo. É a terceira. Quarta. Café? Obrigado. Meu marido já devia estar de volta. Ele disse que não iria mais longe que Dry Fork. Se não conseguisse apanhar os cavalos até lá, ele voltaria. Deveria ter chegado ao anoitecer. Pode ter sido impedido. Não me deixaria aqui sozinha. Não, se pudesse escolher. Está pensando que pode ter acontecido alguma coisa? Eu não disse isso. Não há nenhum motivo que o impeça de voltar. Mesmo encontrando os cavalos, teria que deixar o rebanho e vir para cá sozinha. Podia levar metade da noite, talvez mais. Não deveria ter ido. Deixar que os animais se perdessem e não ir atrás? Não estou falando de animais, estou falando da senhora. De mim? Deixou-a sozinha. Eu sei cuidar de mim mesma. Se fosse minha, não precisaria. Daí? Daí eu nunca traria para cá. Não é lugar para mulher. Dirigir posto de troca é o trabalho de meu marido, Sr. Brigade. Podia encontrar um melhor. Como caça-prêmios, por exemplo. É muito bom, seu café. É melhor dormir um pouco, Sra. Lane. Vamos partir logo de manhãzinha. Em três dias chegaremos a Santa Cruz. Mas eu... Se seu marido não voltar, passaremos por Dry Fork e o apanhamos no caminho. Boa noite, Sra. Lane. Há tempos que não como bem assim. Mulher simpática, Sra. Lane. Acho que não vão nos atacar, não é? Brigade? Sim. Você disse que um homem precisava de um motivo para vir a esta região, lembra-se? Bem, tinha razão. Não sei se soube do aviso que fizeram a respeito de Billy John. Aviso? Sim. Foi fixado em quase todas as árvores daqui até Rio Bravo. Informa que o território dará anistia a quem entregar Billy. Sabe, você não acredita. Mas o Ed e eu levamos mais de uma semana para saber o que significa a palavra anistia. Então o vendedor de bíblias em Santa Cruz nos explicou. Parece que a lei retira toda e qualquer acusação que tenha contra alguém. Tudo o que tem a fazer é entregar Billy. Bem, eu sei que não é esse o motivo pelo qual você vai levá-lo, mas... É por isso que o Ed e eu vamos ter que ir junto com você. Sabe, nós achamos que quando Frank, o irmão de Billy, souber que você vai levá-lo à forca, ele virá para matar. E se alguém pode levar Billy a salvo a Santa Cruz, e se alguém é você? E se levar? Então só restará um homem entre eu e a vida limpa que quero começar. Bom, faça com que o Ed e mantenha a Winchester apontada para Billy e John. Não queremos perdê-lo, não é isso? É claro que não. Não podemos levar os animais. Vamos atrasar. Mas somos responsáveis... Eles sabem o caminho até o próximo posto de troca. Depois poderá apanhá-los lá. Separei aquele negro para você montar. E quanto mais depressa fizer isso, mais rápido sairemos daqui. Parece que você e a senhora Leme estão se dando bem. Pegaremos a trilha da diligência para Dry Fork. Dry Fork? Fica ao sul daqui. O caminho é mais longo, não é? Precisamos apanhar o homem do posto. Ou o que resta dele. Willie tem razão. Se estivesse vivo, o sujeito já estava aqui. Vamos para Dry Fork. Não, agora não vamos. Willie. O que eles querem? Saberemos logo. O que ele está fazendo? Quer conversar. Fique aqui. O que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Ele tem um cavalo. Quer fazer uma troca. Pelo quê? Por você. Diz que tem visto você por aqui. Quer levá-la para ser sua escolha. O que fazer agora? Fingir que concordamos. Fingir que concordamos? Não é possível lutar contra toda a raça do território. Venha. Faça o que eu digo. Brigade. Não gostaria de ver cabelo de mulher pendurado numa lança de guerra na escala. Espero que saiba o que está fazendo. Ele traz a mercadoria. Eu recuso. Depois? Com sorte, eles vão embora. Ficam lá nas colinas tentando descobrir o meio de tirá-la de nós. Entendo. Não importa o que aconteça. Não fique nervosa diante deles. Se ficar, vai ser pior. Desaponte-os. Eu não me assusto fácil, senhor Brigade. Espero que não. Desaponte-os. Já está feito. Você ganhou. Eles voltarão. Isto é, se a quiserem mesmo. Pensei que não se assustasse, senhora Laney. Era o cavalo de meu marido. E? E? É? A CIDADE NO BRASIL 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 OUTS Quando os an đượcAR OUTS S Parte... askedir Tem certeza que Double fica logo ali? Claro que tem. E não vamos correr? Sim. Já. Corra! 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 Pega a moça! Vamos lá. 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 Vocês devem ter partido logo de manhã. O que vamos fazer agora, Frank? Vamos atrás. Mas os cavalos estão cansados. Eu já disse, vamos atrás. Vamos lá. 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 Ele vai ficar bom? Se pudesse levantar, ficava. A perna não está quebrada. Não pode levantar? Pode, não quer. Meteu na cabeça que não levanta mais. Dói quando fica de pé, nem vai tentar. Você não pode fazer nada? Eu fico com ele. Ele sente que não está só. Senhor Brigade, eu sinto muito tudo isso. Eu sei que causei problemas. O senhor se arriscou muito indo lá. Parece uma boa ideia. Olá, rapaz. Eu sempre soube. Soube. Que terminaria assim. Meu marido não queria que eu viesse para cá. Pediu transferência no dia em que assumimos o lugar no posto para um trabalho na cidade. Todo mês esperava que ele voltasse. Nunca voltou. Tentei convencer a mim mesmo que não importava. Que meu lugar era ao lado dele. Mas sempre ficava esperando as diligências e desejando. Ele deve ter notado. O senhor pediu que eu fosse para a Bisbee esperá-lo. Eu estaria segura lá. Por mais que eu quisesse, eu não poderia ir. Não podia deixá-lo sozinho. Era um bom homem. Sim, dona. Devia ser. Eles... Eles disseram por que vai levar o rapaz para Santa Cruz. Disseram? Vão enforcá-lo, não vão? Sim, senhora. Ele é tão jovem. Matou um homem. Isso... isso não perturba. Entregá-lo, eu quero dizer. Não, senhora. Você não me parece o tipo que caça um homem por dinheiro. Mas sou. Boa noite, senhor Brigade. Senhora Lane. Fiz um abrigo para a senhora na construção. Poderá dormir tranquila. Obrigada. Boa noite. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ela é uma coisa, não? Estava casada com aquele sujeito do posto há quase um ano. Imagine só ter ela por perto todo o tempo. Todos aqueles dias. Noites. Só de pensar nisso, eu fico todo arrepiado. O que ela vai fazer agora sem um homem? Arranja outro. Mas se ela gostava muito do outro sujeito, ela fica viúva, não é? Não é o tipo. Não é ela. Algumas são. Algumas passam sem. Mas ela não. Ela é do tipo que precisa. Tipo de solidão que só um homem pode preencher. Como é que você sabe? Vê nos seus olhos, William. Nos olhos. A Brigade ainda está tentando levantar o animal, não é? Está. Ficou assim a noite toda. Por que não mata e acaba logo com isso? Ele disse que preferia esperar. Acha que os animais são como gente. Logo que o solo aparece, esquecem o sofrimento. Começam a querer viver de novo. Às vezes, ele parece não ser um homem que mata para viver. Senhor Elaine. Posso lhe falar? Há algo que precisa saber. Meu irmão Frank deve chegar a qualquer momento agora. E quando ele chega, ninguém está seguro. E sendo a senhora uma dama, eu não ia bem... Não ia querer que algo lhe acontecesse. E isso é tudo? Não, não, não é não, senhora. Eu estava pensando em falar com o Frank Para andar direito com a senhora, se a senhora me ajudasse, por acaso. Ajudá-lo? Sim, senhora, sim. Eu venho vigiando o Brigade desde a junção. Do jeito como ele olha para a senhora, Meio faminta. A senhora não ia ter problemas em chegar bem perto dele. Bem perto dele para me ajudar a escapar. Eu não estou entendendo. Claro que entende. Ela disse que não. Não pode deixar ruim de eu tentar, né? Era isso que queria que ela pegasse? Ia me ajudar. Vamos dar o fora. Eu monto o seu cavalo. E eu? O que vou fazer? Andar. Eu acho que não. É bom que você me solte. Porque se não soltar, eu juro que lhe arrependo. Não, nada disso, rapazinho. Se tirou a arma da minha cela. É a minha Winchester que pegou. Você botou o chumbo nela, não foi? Porque se não botou, filho, Você só tem na mão um martelo. Uma vez ela disparou enquanto eu a montava. Nunca mais a levei carregada por aí. Está mentindo. Há um jeito de saber. Puxe o gatilho. Isto é, se tiver tempo de usar a arma, antes que eu estoure os miolos. Vamos, Billy, atire. Ou não está acostumado a matar um homem pela frente. Agora, larga essa arma, Billyzinho. Não. Eu disse, largue. Largue, largue. Podia jurar. Parece que não vamos ter que matá-lo também. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não poderia deixá-lo fazer isso sem uma chance. Por quê? Ficaria com o Billy. Eu não aproveitaria a minha liberdade fazendo isso. Pensei que talvez precisasse de mim quando o Frank chegasse. Pensei nisso. Eu logo vi. Depois daquela rampa, estaremos em Santa Cruz. Nós? Escute, Brigade, você e eu não vamos lutar. Isso não é direito. Bem, eu disse para o Woody mais uma vez. Disse que daria tudo para arranjar uma saída sem precisar matar. Por exemplo? Bem, os dólares que vai receber por entregar o Billy. Eu cubro a quantia, dobro se quiser. Vai demorar algum tempo, eu sei. Mas eu pago. Como? Assaltando diligências, matando? Isso já acabou. Mesmo? É preciso. Quando chega o tempo, o homem precisa ter alguma coisa de seu. Algo que lhe pertença. Algo que o orgulhe. Dizem isso. Eu tenho umas terras. Vou criar gado. Vou plantar. Quero andar pela rua, como todo mundo faz. Só preciso de Billy. Eu decidi levá-lo a Santa Cruz e pretendo fazer isso. É, eu só queria que soubesse como é. Pelo jeito, não é muito duro para um homem se ele sabe por que vai morrer. Eu soubesse como é. Eu soubesse como é. Eu soubesse como é. Tchau, tchau. Eles passaram a noite aqui. Não podem ser mais que um dia e meio na frente. Então devem chegar a Santa Cruz de manhã. Podem. Mas não vão. O quê? Eu devia ter sabido. Brigade sabe que estamos atrás dele. Nós não estamos com pressa. Nem está se escondendo. E nem cobrindo os rastros. Tudo muito simples. Tão simples que não entendi. Eu é que não entendo. Não é Billy que ele quer, sou eu. Ora, mas é Billy que está com a cabeça a prêmio. Não é dinheiro que Brigade quer. Não é dinheiro, não. Eu lhe fiz uma boa. Há muito tempo. Há tanto tempo que já esqueci. Por que ele iria entregar Billy para a forja? Por vingança? Não, não faria isso. Sabia que iria atrás dele. Ele quer que eu o alcance. E eu sei a Ron. Diga aos rapazes que descanse os cavalos. Não há pressa. Ele espera. Não há pressa. Não há pressa. Amém. Amém. Árvore dos Enforcados. Ah, alegre-se por não ter sido há muito tempo, Billy. Se fosse, o nosso amigo Brigade pendurava você naquele galho e acabava com tudo. Estaria morto agora. Naquele tempo, mais de um dançou ali pela última vez. Não é verdade, Brigade? Brigade, eu ouvi. Pensando bem, você mesmo enforcou alguns aqui. Você fala demais. Vamos acampar na margem do rio. Oh, Dutch, Dutch. Pare. Oh, dá para matar o tempo. Eu disse pare. Você nunca se cansa de apontar essa arma para mim? Não vai demorar agora. Você chega em Santa Cruz de manhã. O Brigade, ele... Ele pensa em dividir o prêmio com vocês, não é? Não. Então, por que estão ajudando? Não estamos. Ah, isso não é uma arma? Tem um motivo. Qual é? Anistia. Anistia? Que palavra, não é? O que quer dizer? Livre. Livre. É o que seremos quando você chegar em Santa Cruz. Eu e Bonny. Sabe, a gente não andou muito de braço dado com a lei. Se você enfrenta a corda, a gente se livra. Podemos começar de novo. Bonny tem umas terras. E você... Quer dizer que farão isso só pela minha cabeça? Temos um aviso a respeito. É... Isso me dá bastante valor, não dá? Para nós dá. E quanto a Brigade? O que é que tem ele? Bem, foi ele que me pegou. Eu... Eu não acredito que ele vá deixar que vocês me tirem daqui. Eu já pensei nisso. Pensei muito nisso. Mas não faz mal. Vocês não vão me levar para Santa Cruz mesmo? Se Frank viesse, já devia ter chegado. Talvez. Pena aquela mulher. Quando Frank chegar, vai haver muita matança. Não sabendo que ela está junto... Não se pode dizer o que pode acontecer. Frank não mata a mulher. Mata. Não é só Frank. Olha os rapazes. Eu não pensei nisso. O... 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 Então... O que Billy? Que diabo. Você sai de todo lugar, não é? Ele estava me convencendo a dar-lhe a arma. É... Onde está a Sra. Lane? Está lá na margem do rio. Se ele tentar lhe tirar essa arma de novo... Passe fogo nele. Sim. Bel não quis assustá-la. Não podia dormir. Alegre-me. Chegaremos a Santa Cruz amanhã, não é? Se nós sairmos cedo, chegaremos logo, sem problema algum. E depois, Sra. Lane? Para a senhora, claro. Não sei. Não estou certa. Sra. Lane? Esta terra não é boa para uma mulher sem que ela tenha um homem. Eu... Eu tenho prazer em cuidar da senhora. Eu me arrejo. Sim, senhora. Tenho certeza disso. A primeira vez que vi na junção, eu disse para o Wade... És uma mulher que sabe cuidar de si. Eu vi isso em seu rosto. O modo de levantar a cabeça. O seu modo de andar. Tem orgulho em ser mulher. Você não tem medo de se deixar olhar. Sabe o que o homem quer? A gente se queima de vontade de abraçá-la. Não, não é como as outras. Sempre agindo como se fosse domingo. Basta olhar e já pensa o que se tem desejo. Não, senhor. Tendo a senhora Lane... Nenhum homem mais nenhum conheceria uma noite solitária. Boa noite, senhor. Senhora Lane. Se pensa que Brigade poderá ajudá-la... É melhor esquecer isso. Ele não chega até Santa Cruz. Tenho que matá-lo. A árvore é desenforcada. É assim que achamos. Sra. Brigade, eu me esforcei, mas... Há coisas que eu não consigo entender. Lá em Double, quando Bill apontou-lhe a arma... Boone salvou sua vida, não foi? Foi. Então... Por que quer matá-lo agora? Ele disse isso? Sim. Por quê? Ele quer Billy. Billy? Sim. Quer dizer que se matariam pelo prêmio? Como dois cães brigando pelo osso? Mais ou menos isso. Oh, eu entendo. Não, não entende. Não, eu não quero Billy. E nenhum dos outros que tive que levar para abrir o meu caminho. Eu só quero um homem. E qual é o prêmio por ele? O suficiente para que você abra caminho até encontrar um outro. Sra. Lênin. Há muito tempo atrás eu era xerife em Santa Cruz. Prendi o irmão de Billy, Frank, por assassinato. O Júlio considerou o culpado e mandou-o para Iuna. Ele jurou que quando saísse se vingaria. Era jovem, selvagem. Eu tinha uma esposa. Parecia muito consigo, Sra. Lênin. Ela queria que eu fugisse, continuasse fugindo. Implorou-me e eu... Não podia fazer isso. Soube que Frank tinha fugido, então esperei por ele na rua. Mas ele não veio. Quando cheguei em casa, minha mulher tinha sumido. Frank tinha estado lá. Levou-a, trouxe-a para cá. Aqui? Sim, senhora. Enforcou-a. Não. Cuida. Suba até lá. Quando vir levantar poeira, corra para avisar. Frank. Quando vamos pintar um brinquedo? Logo. Eu estive pensando. Ele não é o homem para se atacar de frente. Bem, eu acho que nós temos que arranjar um plano. Encontrar um meio de ele ficar entre os dois. Não se mata um sujeito como ele pelas costas. A gente fica de lá. Eu não gostaria de liquidar um homem com um cano... Não se preocupe, Weed. Quando chegar a hora, eu cuido dele. Pode ser. Não queria que perdesse suas terras lá em socorro. Será uma honra trabalhar com você. Você trabalhar para mim? É, eu fui lavrador nos bons tempos. Eu não gosto muito de criar galinhas, mas eu sei criar porcos como ninguém. Há quanto tempo cavalgamos juntos? Há uns dois anos. Mais de cinco anos. E daí? E daí você não vai trabalhar para mim? Você vai ser meu sócio. Sócio? Tudo meio a meio. Mas por quê? Porque eu gosto de você, Weed. Eu não sabia disso. Agora vá para cima, vamos. Sim, senhor. Não, senhor. Senhora Lennie. Teria prazer em cuidar da senhora. Eu poderia ajudá-lo a enterrar Brigade e seríamos felizes para sempre, não é? Há algumas coisas das quais um homem não pode fugir. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Frank, bendito! A que distância? Uns dois quilômetros. Talvez menos. Eu vi ele lá de cima. Vamos nos separar e fugir ou não? Por enquanto é aqui que eu fico. Foi o que pensei. Cuide, cuide da senhora Lennie. Eu devia ter sabido quando você não quis ir para a Bisbee. Era Frank todo o tempo. Cale-se! Espere! Eu disse, cale-se! Ontem à noite eu vi quando disse à senhora Lennie por que andou caçando para encontrar Frank. Daí. Daí Billy pode esperar. Weed e eu podemos protegê-lo na mata. Escute, Bun. Isso não vai mudar nada. Não pensei que mudasse. Monte seu cavalo, Billy. Mas eu... Faça o que eu digo. Ora, escute, Brigade. Sabe que não tem nenhuma chance. Uma. Você. O que você vai fazer? Depende de Frank. Fique aqui. Fique aqui. Fique aqui. Não fique mais perto. Não, não. Preparando o enforcamento pelo que vejo? Pensei que a árvore já estava podre e caída. Solte-o! Escuta, Brigade, você está sozinho? Eu não contaria com isso. Ele tem duas Winchesters por trás, Frank. Não diga. O que faremos agora? Fique aí para ver seu irmão enforcado. Você não fala sério. Não? É apenas um menino. Tem a idade da sua arma. É a mim que procura, Brigade. Não tem nada contra Billy. E o que é que tinha contra ela? Isso foi há muito tempo. Eu tinha esquecido. Só um homem esquece. Não deixe fazer isso, Frank. Já é o suficiente, Brigade. Não me faça matá-lo. Brigade, não vou permitir isso. Encontre-o. Um único tiro e esse cavalo dispara sem Billy. Se não torcer o pescoço, você pode cortar a corda a tempo. Isto é, se você viver. Você não me deu essa escolha, não é? Não. Por um minuto pensei que ia deixá-lo enforcado. Eu também. Brigade? Não creio que haja um meio de tirar Billy de você sem passar por cima. Vem procurá-lo. Não, não. É melhor mandar Wade buscar o cavalo de Birya, não ser que ele vá até Santa Cruz. É melhor mandar Wade buscar o cavalo de Birya, Então, eu posso levá-lo? Pode. Não preciso mais dele. Bem, ouviu o que ele disse, Woody? Traga os cavalos! Ei, senhor! É estranho, não? Uma coisa parece de um jeito e, de repente, se torna a outra completamente diferente. Boone, você disse que queria recomeçar. Assim espero. Porque, se não, pode contar que irei procurá-lo também. Vou me lembrar disso. Boa sorte. Sr. Brigade, o senhor vai para Santa Cruz? Não, senhora. Creio que compreendo. Sim, senhora. Imaginei que sim. Adeus, Sr. Brigade. Sra. Brigade. Bem, é o que me serve. Bem, é o que me serve. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém.